Vou filmar o seu caminhão ali ó, a música Tô filmando o caminhão com a música lá A galera só curtindo aqui ó Só o guerreiro da estrada aí ó Pernambucano maluco É alegria de pobre Essa mulher vem buscar roupa pra lavar aqui ó Ela trabalha na lavanderia Ela busca a roupa aqui dos caminhoneiros Leva pra lavar Daí ela traz aqui depois Só se divertindo É da onde Pernambucano? Caruaru Caruaru, passei lá esses dias Agora é São João lá Agora é São João lá, fica bom agora É que a beleza fica Fica bom demais Não, passou só de longe Passou de esporte Não, não fica não Tá bonito esse caminhão hein Tá bonito esse caminhão hein Esse povo já gosta de festa hein Olha lá Tá bonito esse caminhão hein Tá bonito esse caminhão hein Boa noite Pela noite Céline E aí Eu falei Obrigado.